Os 10 caminhões mais vendidos até agosto. Os pesados dominam o ranking com 7 modelos. De janeiro a agosto, de acordo com dados da Fena Brav, o mercado absorveu 4.900 unidades do FH 540, volume que proporciona liderança isolada não só dentre as vendas na categoria de pesado, 40.000 unidades, na qual encerrou o período com 12,3%, mas também no mercado total, 77.800, respondendo sozinho por 6,3% dos emplacamentos de caminhão. O Volkswagen Delivery 11-180 também se mostra imbatível na vice-liderança dos financiamentos de caminhões, com mais de 3.600 unidades negociadas até agosto. O desempenho do modelo o coloca como líder dos médios com participação de 41,8% em relação ao mercado e de 8,7 mil unidades vendidas até agosto. O Scania R450 garantiu o terceiro lugar no ranking dos 10 mais vendidos ao registrar pouco mais de 3 mil unidades emplacadas nos oito primeiros meses. O volume respondeu por 7,7% das vendas de pesados, o que assegurou a vice-liderança dentro da categoria, faixa que a marca leva vantagem com mais outros três modelos listados, o R460, o R540 e o R560. O DAF XF530 está consolidado dentre os caminhões preferidos do mercado. Os 2.900 modelos negociados até agosto o colocam como terceiro pesado mais vendido, com 7,44% de participação e quarto no ranking geral. É da marca também o décimo da lista dos 10, O XF480, que com pouco mais de 2 mil unidades, garantiu para o fabricante mais de 5,18% nas vendas de pesados. No ranking, aliás, apenas três modelos não pertencem à categoria de caminhões pesados. Além do já mencionado Volkswagen Delivery 11 180, o Mercedes-Benz Acelo 1017, vice-lida dos médios, e o sexto mais vendido no mercado ao acumular quase 2.700 unidades. E o semi-pesado Volvo VM290Q, com 2.600 licenciamentos, garantiu o sétimo lugar.